Música Com o lema em defesa da vida e do meio ambiente, a Polícia Militar Ambiental do Espírito Santo atua em diversas áreas. O batalhão protege e controla o uso sustentável das riquezas naturais renováveis e não renováveis do Estado, além de apoiar outros órgãos ambientais. Os nossos 170 militares estaduais espalhados pelo Estado do Espírito Santo como um todo, tem feito um trabalho tanto repressivo quanto preventivo na sociedade de maneira geral, em todos os municípios do Estado, buscando certamente levar para a nossa sociedade uma visão, uma conscientização de sustentabilidade melhor do que no passado. Criada em 1987, a Polícia Militar Ambiental fiscaliza e previne crimes contra a natureza. Desta forma, os 170 militares garantem a segurança da biodiversidade do Estado. Além disso, eles são responsáveis por programas de educação ambiental, que visam formar uma sociedade cada vez mais consciente. Esse trabalho tem sido feito tanto nas escolas, a partir de um trabalho junto às diretoras de escolas, as diretorias, as secretarias, em que somos solicitados, e também na busca por fazer estandes de apresentações em feiras e várias outras ações. Basta solicitar que o Batalhão Ambiental estará disposto, disponível, para poder fazer essas apresentações e formar essa nossa juventude para o futuro. Em 2012, a equipe da Polícia Ambiental alcançou o primeiro lugar na categoria Uso Eficiente dos Recursos Públicos, do prêmio Inóvis. Realizado pelo governo do Estado, o prêmio estimula o desenvolvimento de uma cultura de inovação e empreendedorismo no serviço público. O prêmio Ação, na verdade, vem, de certa forma, coroar esses esforços da Polícia Militar na área do policiamento ambiental. Nós buscamos colocar nesse projeto todas as ações e todas as intenções da unidade da Polícia Militar nessa busca pelo cumprimento da sua missão. Então, nós conseguimos, além do projeto, resultados bastante significativos no que diz respeito ao recolhimento de animais silvestres, de maneira a propiciar que esses animais retornem para a natureza. Uma grande quantidade, mantivemos uma grande quantidade de recolhimento de redes contra a pesca ilegal. Trabalhamos com praticamente o triplo de pessoas atendidas de educação ambiental referente aos anos anteriores. E de maneira que nós mudamos um pouco a lógica do nosso atendimento, em que nós deixamos de esperar apenas as denúncias. E passamos a trabalhar de maneira proativa, buscando com a comunidade essa participação, buscando que a comunidade pudesse nos auxiliar nessa proteção ambiental, nessa cultura em favor do meio ambiente, em defesa da vida, principalmente da vida silvestre. Para denunciar atividades que coloquem em risco fauna e flora, basta ligar no 190 da Polícia Militar ou para o Disque Denúncia, através do 181. Os cidadãos podem ligar também para as companhias da Polícia Militar Ambiental, localizadas nas várias regiões do Estado, com funcionamento 24 horas. Na região da Grande Vitória, o telefone é 3336 4515. Lembrando que a denúncia pode ser anônima.